Seja bem-vindo do Caverna Morcego, meu nome é Fábio e vamos hoje então falar mais um pouquinho do jogo Gotham Knights. Daqui a pouco tá chegando, setembro ou outubro que tá lá, né? Hora de a gente conferir as aventuras dos Cavaleiros de Gotham. Dessa vez nós tivemos aí liberado o trailer focado no Jason Todd, o Jason Tank Todd e o Capuz Vermelho. Vamos ver se o rapaz aí continua travadaço ou se tá melhor o negócio, porque realmente a jogabilidade que mais me estranha foi a do Capuz Vermelho. E ainda tem poça de mais algumas novas imagens, então bora lá sem enrolação assistir o trailer com vocês e comentar. Então vamos lá meus nobres aqui, o trailer está dublado só pra avisar, então play! Vamos lá Jason, me surpreenda! Vamos lá podinho. Porrada forte. Basta de borracha. Gostou do bledinho. Olha lá os poderes do Jason. Mal me sinto malo. Mal me sinto malo. Mas Gotham City precisa de mim. Agora vai reclamar que parece o... Deadpool. Falta fogo! Vamos lá nossa motinha. Ah, agora é skin do... do Capuz. E olha lá os poderes do Jason. Nossa senhora! Que isso? Aí os pulos... Dele. Olha aí ó... Jason Todd... Sua máscara tira espinho. Tá virando demônio. É... E eu vou fazer de tudo pra cumpri-lo. É... Mas a gente sabe que no gameplay não vai ser assim tão... Tão legal, né? Eu gosto quando eles focam... Eles focam no Jason Todd usando suas armas de fogo com balas de borracha. Ele tem isso. Por mais que nos quadrinhos hoje em dia parece que ele parou de usar essas armas, né? Mas enfim... Aí então eles focam o trailer em basicamente mostrar que o Jason tem poderes, né? Ele fez todo o seu treinamento lá depois que foi ressuscitado e agora... Realmente... Ele é um cara que é diferente. Não é o mesmo Jason Todd que a gente conhece. Eu realmente não gosto muito dessa perspectiva em relação ao personagem. Mas aqui ele tá menos tanque, né? Aqui parece que ele tá um pouquinho mais... Tranquilo no sentido de não parecer um trogologita. Mas... Mas pro final do trailer a gente viu que ele tá enfrentando um garra gigante lá, né? Que é um garra porradeiro. Essas cenas que a gente vê o Jason Todd aqui dando as porradas, dando os tiros... Elas funcionam. Eu acho elas bacanas. Isso realmente me lembra Jason Todd. O capuz vermelho. Agora quando eu entrei isso aqui, ó... Isso aqui eu achei meio bizarro. Gostei dessa skin, inclusive. Achei ela bacana. Combina bastante com Jason Todd. Me lembra um pouco os 9,52. Mas quando eu entrei isso aqui, ó... Isso aqui... Você vai ter que fazer um Kamehameha, uma coisa do tipo assim durante o jogo. Não achei legal, hein? Ele dá um tiro com uma pistola espiritual, né? Basicamente isso. Um tiro que vai pegando todo mundo. Não achei legal isso aqui, pessoal. Eu realmente não acho que esse tipo de coisa combine com os Cavaleiros de Gotham. Os Cavaleiros de Gotham tem que ser... Soco, porrada... Talvez bomba, dependendo, né? E diz um toy tiro. De bala de borracha. Mas... Poderes... Poderes... Aí eu acho que não dá certo. Aí nós temos o salto espiritual do rapaz aqui, né? Que ele gosta de fazer. Pra se locomover. E é isso, né? Aqui volta, pelo menos, a usar suas balas de borracha. Aí nós temos... Pinhead aqui, né? Praticamente. Pinhead. Bom, aqui ele tá enfrentando os Garras. Na verdade, não são os Garras. São os membros da Cora das Corujas. Pra depois enfrentar o Garras aqui, ó. Que é gigantão esse Garras. A gente vê que ele realmente é um daqueles porradeiros maiores. Que tem o bandido normal que a gente vai enfrentar. E ao mesmo tempo tem o bandido um pouco maior. Que vem com escudo, com uma parada da porrada e assim vai indo. Um porrete, praticamente. Então você vê aqui que o Jason Todd quis entrar na vibe do seu inimigo. Usando um uniforme bizarro. Pra enfrentar o cara na porrada com o seu poder. Né? Estou enfatizando esse lance do Jason Todd gigantesco. Porque ele tá do mesmo tamanho do cara aqui, praticamente, né? Quando você coloca, por exemplo, a Batgirl do lado. Do... Desse bicho gigante. A Batgirl fica menor. Apareceu na gameplay da personagem. Mas aqui o cara tá do mesmo tamanho. Realmente o Jason tá gigantesco. E termina então com o Jason Todd fazendo carinha de mal, né? Hahahaha. Hahahaha. Não, aqui tem mais um pouquinho dele. Interagindo com o Dick Grayson. O As Noturna. Depois com o Tim Drake. E com a Bárbara. Sei lá. Os Cavaleiros de Gotham. Versão brasileira. VT Rio. É... Assim... Não mostrou muita coisa, né? Por mais que ele diz aqui no começo. Cenas capturadas na engine com imagem de jogabilidade. Cenas cinemáticas editadas. Ok. Pelo menos eles são sinceros. Mas que você realmente não consegue ver direito como é que vai ser a jogabilidade. Ele só, tipo, te fala, ó. Vai ter poderzinho, hein? Você vai poder usar poderzinho com o Capuz Vermelho. Tá feliz? Não. Não estou feliz. Mas enfim, né? Fazer o quê? É a vida... Não sei. O Capuz Vermelho é o personagem que mesmo me interessa ao jogar, hein? Eu acho que o que mais me interessou é o Tim Drake. O Tim Drake é o que mais me chamou atenção. A Batgirl eu gostei pelo glider. Pelo glider, tipo, com a capa mesmo, né? Fazer o glidar com a capa. Né? Esse é o termo. Não sei. Mas... O As Noturno também me chamou atenção. Talvez eu comece jogando com o As Noturno. Mas o Capuz Vermelho é o que mesmo me chamou atenção. Ainda mais com esse negócio de poder. Enfim, desculpa, galera, mas... Vou zerar com ele? Vou, ó. Porque eu quero ver todas as cinemáticas dele. Mas... Não é um dos meus preferidos. Enfim, tem a motinho lá, né? Mas no site tem algumas novidades também. Tem novas imagens que a gente pode dar uma olhada. Então tá aqui o site, meus amigos. Aqui nós temos a informação. Jason Todd é um anti-herói intenso e inconstante. Tudo por causa de uma morte violenta. E... Por ter sido ressuscitada a força por um dos inimigos mais perigosos do Batman. Razão algum? Ele tem dificuldade em controlar seu temperamento. E não hesitará. Mas não hesitará em ajudar quando um inimigo for ameaçado. O Capuz Vermelho quer que o crime pague pela destruição e corrupção de Gotham. Jason treinou para atingir o auge da força humana e é proficiente em várias técnicas de combate. Com todos os tipos de armas, tanto tradicionais quanto de alta tecnologia. Depois de reconciliar com a família do Batman, ele adotou os métodos de combate não letais do Homem-Morcego. Não falou do poder direto aqui, né? Ele atingiu o auge da força humana. Bom, por isso que ele é o Tank, né? Mas aqui nós temos duas imagens do personagem. Ok. Enfrentando o Garra aqui, né? O seu poder, né? O poder do Jason Todd. E aqui tem esse... O Jason Demônio. A gente pode habilitar isso. O Jason Demônio. Eu vou chamar ele assim a partir de agora. Então tá aí, meus amigos. O Jason Todd, inclusive, não quer sair daqui, ó. Então formou os quatro Cavaleiros de Gotham aqui, né? Os Cavaleiros de Gotham. São brasileiros. Tem como reservar, inclusive, aqui, né? É, eu acho que o trailer do Jason... Foi ok, né? Não me chamou muita atenção. As informações aqui também não me chamam muita atenção. O Capuz Vermelho, acho que o personagem que... Sei lá. Menos me atrai, sabe? Que eu jogar com ele. Eu não sei. Os outros personagens ainda funcionam, mas esse... Bom, enfim. Tá lá, né? Tá realmente aí... Todos os trailers postados com todos os personagens. Agora é saber qual você vai querer mais jogar aí durante o game. A IGN também chegou a revelar um pouquinho de imagens envolvendo o Sr. Frio, meus amigos. Foi postado lá na conta informando que o personagem, então, tem todo um design diferente. Mas, ao mesmo tempo, honrando bastante que é o Sr. Frio, tal qual o Animated Series. Ou mesmo a série Arkham, onde a gente vê o personagem com uma boa armadura ali. Você vê alguns detalhes interessantes nesse aspecto. Uma coisa um pouco mais high-tech, eu diria. Além do mais, é destacado que o Sr. Frio vai contratar uma gangue durante o game, ali, para fazer, então, as suas artimanhas. O nome da gangue vai ser Regulators, que o Sr. Frio vai interagir. E eles têm o mesmo padrão do que envolve ali os personagens que a gente vai enfrentar, né? Tem um capanga mais comum, né? Sexo feminino, sexo masculino. E você vê também ali um capanga um pouco mais gigantinho ali, para você enfrentar com mais destreza, né? Dando outros golpes, etc. Enfim, a parte do Sr. Frio me interessa no inimigo que estava confirmado até então. A gente sabe que tem a cor das corujas e o Sr. Frio. Os outros inimigos a gente não está sabendo ainda, mas, com certeza, deve parecer alguma coisa maior, né? Tem um morcego humano que foi dado como morto. Será que ele está realmente morto? A gente viu isso no gameplay da Batgirl, recentemente, que foi divulgado pelo IGN. Enfim, né, meus amigos? Vamos acompanhar aí. Dia 25 de outubro está chegando. O ruim desse jogo é que o lance dele ser para plataformas mais atuais, né? Para consoles da atual geração. Isso matou o hype aqui no Brasil, eu senti. A galera estava querendo até jogar, descobrir. Mas como o jogo PlayStation 5, Xbox Series X e S, a galera ainda não tem esses consoles. Fica um pouco difícil, realmente, o pessoal ir atrás, né? Mas, enfim. Vamos torcer para dar certo aí, né? Estou positivo, pelo menos, assim, no meu coração. Quero que dê certo esse jogo. Se não der, paciência. Um abraço. Mas, ainda assim, vamos lá. Vamos jogar, hein? Vamos destrinchar esse jogo aí dentro do que a gente pode fazer. Mas quero saber o que você achou do trailer do Jason Todd. Gostou, não gostou? Achou que ficou mais ou menos? Teve algum probleminha? Traz um comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Vai jogar com ele ou vai jogar com outro personagem? Também é um detalhe importante. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau, tchau.